E aí, carinho? Acabou que eu nem mostrei pra vocês, né? Mas olha só, aqui o cara conseguiu tirar os negócios que eu falei, sabe? E assim, bem-vindos a mais um beli vlog aqui no nosso canal. Eu sou a Inê, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dele aqui no canal, que é mais um vídeo de vlog. E o signo é dedicado. Pra quem não sabe, tem vlog todo santo dia, mas outra coisa é o que iremos fazer hoje. Porque hoje a gente tem algumas coisas pra fazer. Uma delas é aproveitar que não tá chovendo ainda, eu acho que vai chover, e sair logo pra cortar esse bendito cabelo. Eu sei que muita pessoa fala que eu corto meu cabelo a cada dois dias, mas não é, tá? Eu corto meu cabelo a cada uma semana. É que pra vocês parece dois dias, mas pra mim, já passou uma semana. É porque às vezes eu posto alguma coisa falando que eu vou cortar o cabelo, algo assim e tal, e aí aparenta que é dois dias, mas na verdade é uma semana. Às vezes são dois dias, às vezes são, tá? Às vezes são. Mas muitas vezes são uma semana, tá? Então vocês param de ficar me zoando toda vez que eu corto cabelo a cada dois dias. Às vezes eu corto cabelo a cada dois dias, mas muitas vezes é uma semana. Mas enfim, chega dessa discussão idiota. A Mariana tá lá em cima do apartamento enquanto isso, eu vou cortar o cabelo agora. É claro que eu vou sozinho, não tem motivo pra me levar a Mariana junto com o meu cabelhadeiro, né? Só pra me iluir sozinho? Eu não sou tão carente assim, sério. Talvez, mas não, não, não sou, tá? Então vamos sair logo pra cortar o cabelo, porque hoje nosso dia vai ter bastante coisa pra se fazer. A gente tem que ir atrás de uma tinta pra Mariana pintar o cabelo dela. Relaxa, já já vocês vão saber, tá? Já já vocês vão saber que porcaria ela quer fazer o cabelo. Eu vou mostrar pra vocês, a gente vai atrás dessa tinta com ela. E também eu tenho algumas outras coisas a fazer. Eu tenho que tentar resolver um negócio aí referente a um vídeo. Eu tenho que checar se meu cartão do banco chegou, porque eu pedi um cartão novo. Tem que cortar o meu cabelinho também. É, né? E vamos ver o que vai mais surgindo pro dia. Porque eu sei que sempre surge alguma coisa nova do nada. Literalmente do nada surge algo novo. Então vamos nós, boludo. Tengo de dirigir rapidito, né, mano? Porque eu estou atrasado pro corte de cabelo. Meu corte é 3,5 e agora são 3,21. Bacana. Vamos acelerar logo o carro aí. Porque em 9 minutos eu só chego lá se eu tiver uma nave espacial, não um carro. Vamos. Eu acredito em você, negão. Pé na tábua. Chegou a melhor hora do dia, né? Olha isso, mano. Como que velho? Por que isso aconteceu? Uma mesura com a minha pele com a vermelha. Oh, parece que é até combinado, né, mano? Nossa, é a Peppa. É o quê? É a Peppa. Olha lá. Eu quero que eu se perguntei. A gente vai te pegar a câmera não, hein? Mano, aqui a câmera é toda pra você, né? E aí, tranquilo, Val? Eu transformei igual a Madin. Oi? Olha a mãozinha. Nossa! Não, obrigado. Não, não, não. Pera aí, oxi. É a parte da cabeça? Se camuflou, é um boné isso aí. É o quê? Eu tiro a câmera, você volta ao normal. Eu coloco a câmera, você fica mais, né? Olha lá. Ó, tá sem a câmera. Tá normal. Virei a câmera. Já começou. Já começou a ficar rosa as bochechas já. Então é assim, vamos lá cortar, mano? Vamos lá e vamos lá no final, né? Isso. E aí, Val? Opa! Como é que ficou o cabelo? Mano, ficou... Posso virar? Por favor. Não, eu acho que posso virar, porque você me deixou careca, né, mano? Imagina. Não, não. Não, brincadeira. Tá normal. Esse mecânico quer? Já pensou? Aqui do lado tem cabelo. E aqui esse mecânico... Cresceu os lados, nós fazemos um mecânico divertido, igual você falou, né? Ah, deixa eu ver. É, deixa aqui. É, faz igual palhaço, né? Posso ficar parecendo o bolso. O que você acha? Acho que a ideia é boa. Ah, minha namorada quer pintar o cabelo de azul, mano. Eu tenho que inventar alguma moda. O que você acha? Ela pinta de azul e eu fico igual palhaço. Aí fica os dois palhaços. Eu já pintei de rosa. Ainda pinta de rosa? É, deixa só as laterais de rosa assim, ó. Deixa assim uma... Zerada. Sai fora, cara. Eu tenho trauma de pintar cabelo. Eu tenho de comprar a tinta do cabelo da Mariana, porque, igual eu falei, ela quer pintar de azul. Que, na minha opinião, vai ficar uma merda. Mas tudo bem. Vamos incentivar ela e fingir que vai ficar legal. Vai ficar bom, viu, Mariana? Vai ficar muito bonito o cabelo azul. Não vai nem quebrar seu cabelo? Talvez você não acabe careca? Não, tudo bem. Acredito. Vai acabar sim. Fica vendo se eu não vou namorar uma mina careca já já. Você vai perguntar, oxe, se é sua namorada? Eu vou falar, é, então. Eu vou lá, tá solteira. Vou lá, então. Falou, rapaziada. Valeu, mano. Chegamos. E, assim, eu também aproveitei pra pegar uns negócios que estavam lá embaixo no correio, igual eu falei pra vocês. Chegou a minha cartilha do Santander, né? Que é com o meu cartão novo que eu pedia, segundo eu via. Tem aqui também algumas cartinhas que eu recebi. Eu não sabia disso. Depois eu vou pegar um tempo pra me ler. Tem uma, duas, três. Provavelmente seja de pessoas que moram aqui no mesmo condomínio do que eu, porque eu não tenho caixa de postão aberto. Tá no dia com outras pessoas me viajar. Deve ser alguém do condomínio que mora aqui. Vai lá e coloca as cartas lá pra mim ler depois. E falando em pessoas... E aí, vossa senhoria? Como está a sua busca pela sua maldita tinta? Pro seu cabelo ficar azul. E você ficar careca... Não, pera, você ficar bonita. Vou te quebrar. Um capão redondo não tem loja. Que pena, né? Eu vou fazer de qualquer jeito. Que coisa, que pena. Nossa, fiquei tão... Do lado da minha casa não tem. Fiquei tão triste que não tem, acredita? Eu descobri que tem algo que eu tenho que fazer. Só que eu não sei se eu vou fazer isso hoje, porque eu tô com um pouquinho de preguiça. Eu tenho que cancelar minha academia. Eu tô pagando minha academia desde 2017. A gente tá em 2020. Faz três anos que eu pago. Aí você me pergunta quantas vezes você foi? Uma. E assim, o meu plano é cem reais. 100 vezes 12, 1200 por mês. Vezes três, 3500. Eu já paguei de academia e não fui. Então eu acho que tá na hora de cancelar, né? Na hora? Tá mais do que na hora. Nossa. Você quer ir lá comigo? Não. Aproveita e vê se tem algum lugar pra comprar sua tinta. Eu sei que tá no meu dom. Cadê a minha tinta? Beleza, Mariana. Beleza. Vamos, vai. Cancelamento feito. Graças a Deus. Assim, era essa aqui a academia que eu fazia. A academia não é ruim. Ela é muito boa. E toda vez o que eu fazia, eu falava, ah não, amanhã eu vou lá e cancelo. Ah não, amanhã eu vou lá e cancelo. Ah, não, amanhã eu vou lá e cancelo. Se passaram três anos e eu não cancelei. Então chega. Hoje chegou o momento, tava na hora de cancelar. Eu tinha uma preguiça de vir até aqui pra cancelar? Tinha. Mas cara, se eu ficasse perdendo mais dinheiro à toa por ter preguiça de vir cancelar, seria uma baita de uma idiotice gigante. Agora a questão é que a gente vai ter que ir buscar a Mariana, que ela tá ali na frente que ela foi comprar uns negócios. Então liga o carro aí, né? E vamos lá buscar a Mariana. Além disso, a gente tem que comprar a tinta de cabelo dela, né? Eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora é a tinta do cabelo dela que a gente precisa. Chegamos na casa. Falar muito a verdade, a gente chegou faz um tempo, tá? Porque eu já tomei banho, já troquei de lente, como vocês podem ver. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu uso lente de grau. Que é lente pra conseguir enxergar, sabe? Já arrumei o cabelo de novo, troquei de roupa, porque minha roupa tava muito suja, porque eu passei o dia na rua. E compramos a tinta para a bendita senhora Mariana. Finalmente, né, mano? Tem como você explicar para que servem essas tintas que a gente comprou? Eu tenho que pintar todo o meu cabelo de azul. Mano, olha isso aqui, velho. A gente comprou três tintas dessas aqui. Eu já comprei delas antes, porque eu já tive meu cabelo azul. Então eu não sei muito bem como é. A gente comprou duas dessas cores aqui, que é a mais clara. E infelizmente só tinha duas. Então a gente teve que comprar a terceira dessa outra cor aqui, que é a mais escurinha. Véi, você tá pronta para pintar os cabelos de azul? Você tá mesmo pronta? Sim. Você tem certeza? Você consegue imaginar? Mano, eu não consigo te imaginar de cabelo azul. Desculpa. Ainda mais todo azul. Eu não consigo. Você é tipo... Nem eu consigo te imaginar de cabelo azul. Mano, você é tipo, sei lá, uma mecha ou outra, sabe? Eu consigo imaginar. Agora todo azul, não. Eu não consigo imaginar seu cabelo de outra cor. Nossa, vai ficar... Ah, não sei, velho. Só... Eu vou fazer um vídeo sobre isso quando ela me dá o cabelo. Mas eu quero falar sobre outra coisa. No seu Instagram também, tá foda de perguntas. Como eu consigo um furão? Como eu tenho um furão? Sim, mas eu já fiz um vídeo explicando mais ou menos. Mas a pessoa acha que elas ignoram. Então, assim... Você fez um vídeo, eu também fiz um vídeo. A gente já fez isso. Só que a gente fez um vídeo de como é ter um furão, certo? Geralmente as pessoas estão me perguntando como ter um furão. Entendeu a diferença dos dois? Então eu queria esclarecer algumas coisas nesse vídeo aqui de hoje, tá ligado? Assim, enquanto a gente não vai fazendo algumas outras coisas, porque até que a gente tá em casa, lá fora tá um tempo meio feio, pra tá tipo meio que chuva, sabe? Vamos aproveitar pra conversar sobre isso. Pra quem não sabe, eu, Inê e a Mariana temos dois furões. Esse aqui que é o Osno, que é o furão branco que a gente tem, que é o mais velho, que ele tem 3 anos. E esse vagabundo que tá aqui dormindo na rede, porque ele é mega preguiçoso. O Ice, que é o mais novinho, ele tem 1 ano. O mais preguiçoso. Fala, Bahiana. Tá tirando a cena aqui, tá, Mariana? Fala, acorda. Vai voltar a dormir já já. E aí, de boa, mano? Como é que você tá? Opa! O bom é que, tipo, aqui fica tudo aberto, mas ele prefere dormir ali na rede, velho. Então, assim, se vocês forem perguntar como é ter um furão, já tem 500 mil vídeos meus explicando como é que é ter um furão, e eu mostro no meu dia a dia como é ter um furão, tá ligado? Tipo, eu mostro eles brincando e tal, eu mostro essas coisas. Então, se você quer saber disso, como é que é ter um, é só você assistir os outros vídeos do meu canal. Ou você também vê um do canal da Mariana, que ela fez um vídeo mostrando o dia a dia de como é ter um furão, sabe? Cuidando, limpando, levando pra passear, essas coisas tudo que a gente tem que fazer quase todo santo dia. Limpar as coisas deles, isso a gente faz praticamente todo dia. Devar pra passear, a gente faz quase todo santo dia, não é todo dia, porque não dá. E também tem algumas outras coisas, tipo, pôr comida, pôr água, é a mesma coisa que qualquer animal pequeno. Mas hoje a gente vai falar sobre como ter um furão. Eu moro em São Paulo, capital, então eu não tenho muita opção pra comprar furão. Uma delas que eu achei foi a Pets, e uma outra que eu achei foi uma outra loja que... Eu não sei direito o nome, mas ela é um pouco mais barata. Mas assim, a Pets é o que mais tinha próximo da minha casa, era o mais rápido que eu tinha de pegar um furão, e eu poderia ir lá e já comprar ele e pegar ele no dia. Agora, nessa outra loja, que eu não lembro o nome, ele demora... Funny Fertz? É, Funny Fertz. Ela derrumpiu... Oi? A Pets comprou... É, a Pets comprou a Funny Fertz. Só que eu pôr aí, a Funny Fertz, você compra deles, e você paga, depois de um mês você pega o irmão, é isso? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso, é um mês ou uma semana, demora um pouco mais do que a Pets. Na Pets você vai lá, já paga e pega o irmão, mas tem a diferença. Nessa Funny Fertz, que é uma loja, ela é 3 mil reais. Na Pets é 3.500 o preço do furão. Então a primeira coisa que você tem que saber, antes de mais nada, pra ter um furão, você precisa de ter dinheirinho no banco, tá? Se você tá mostrando esse vídeo pro seu pai, ó pai, você vai ter que ter um dinheirinho guardado, porque eles gastam um pouquinho, sabe? Ou se você também tem a minha idade, que é comprar um furão também nesse vídeo, cara, você tem que ter um dinheiro guardado, porque eles gastam um pouco. Primeiro, pra você sair do furão da loja, só o furão é 3.500. Também tem a gaiola deles. A gaiola deles você pode colocar mais de 1 reais. Então você já tem uma conta de 4.500. Você também tem os acessórios básicos, tipo rede, que eles usam pra dormir, tem furão que usa o banheiro no banheirinho, só que é muito raro, muito, muito raro, tá? Me compra. Mas vamos botar aí que você vai gastar uns 200 reais contando com ração. Então pra você ter um furão, você tem que ter 4, sei lá, uns 4.700 reais guardados, que você pode utilizar em um dia só, tá ligado? Porque você vai gastar isso pra poder ter um furão, você vai ter que comprar todos os equipamentos deles, que é pro animal comer, que é comida do animal, que a ração dele é 70 reais, 500 gramas ou 700 gramas, que é muito pouco. Você vai ter que também comprar fralda pra colocar nos cantos pra ele usar o banheiro, que aí é mais 60 reais. Também tem outra coisa, pra você ter um furão, tem meio que uma avaliação, não uma avaliação, uma avaliação, tipo, rigorosa, sabe? Mas eles querem checar se você tem condição de ter um animal. Então eles vão checar e tal, você vai dar seu nome, vai dar seus dados, vai falar onde você mora, vai falar como é onde você mora, tá ligado? Porque se você não tem condições de ter um furão, eles não vão vender. Porque se for um lugar onde o furão vai sumir, vai fugir, possa ser maltratado, possa acontecer qualquer tipo de confusão assim, eles não vão vender o furão pra você. Então tem aí outro ponto, demorou? Então pra você ter um furão, você tem que morar num lugar que dê pra ter um furão. Não adianta você falar que quer ter um furão e você mora no sítio, porque não vai dar. Vem também a data de nascimento do animal, vem esse monte de papel, tá ligado? Comunicado, coisa que você tem que, sei lá, se comprometer, tá ligado? Aqui junto tá a data de nascimento, microchip novamente, é da onde ele vem, quanto tempo ele tem, tá ligado? É da onde ele foi comprado, que o Ice foi comprado da Funfairx, que é assim que a Mariana falou, ele foi comprado por 3 mil reais e foi revendido por 3.500. Aí vem outra pergunta, tem gente que fala, nossa, mas furão é tão caro, será que eu posso adotar um? Não, é muito difícil, vai ser muito sério pra você. Se você achar um furão pra adotar, ou o dono vai tá muito triste e vai tá dando pra adoção, mas pra pessoa que ele sabe que tem a condição, então ele vai pedir que você compre um monte de coisa, ou ele vai pedir de ver tua casa, tá ligado? Porque assim, quem tem um furão não quer dar um furão pra qualquer pessoa, então não... Na maioria das vezes eles só dão pra pessoas que já tem um furão. É, na maioria das vezes eles só dão um furão pra uma pessoa que tem um furão. Então tipo, não tem como você adotar um furão sem você já ter um furão, entendeu? É mais ou menos isso, é tipo, o pessoal que tem furão geralmente tem uma comunidade em que eles interagem pro WhatsApp, pro Facebook e tem meio que algumas regras, sabe? Ninguém vende o furão por vender, tá ligado? Ninguém dá o furão pra adoção, é muito raro. E detalhe bem importante, mano, a maioria dos furões, tipo, que o pessoal bota pra adotar, pra ser muito sincero, sabe? A maioria tá doente, tá? Então tipo, se você for achar um furão pra adotar, pergunta muito bem pro dono o que aconteceu, se ele tá ok, porque alguns estão pra adoção, mas só que eles estão doentes. Eu quero que essa tenha adição. Porque o dono não tá tendo condição de cuidar e ele também não tá tendo condição de levar todo dia no veterinário, essas coisas, então ele coloca pra adoção, porque... Ai, se sai da câmera! Ô, corno, viu, mano? Então é assim que funciona pra ter um furão, demorou? Esse é o preço, esse é o jeito de como ter um furão, se você precisar, se você for de São Paulo, eu posso te indicar só essas duas lojas, eu não tenho outras que eu conheço, que é Fun, Favorites e Apetes. Não tenho nenhum outro que eu conheço, que seja fora de São Paulo. Então... Esse aí foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha esclarecido de vez por todas, todas as dúvidas de todo mundo. Caso vocês vejam alguém em algum vídeo que fale, nossa, como faz pra ter um furão? Pelo amor de Deus, manda esse vídeo pra ele, tá? Se algum amigo teu tem essa dúvida, manda esse vídeo. Se qualquer tipo de pessoa tem uma dúvida, se quer, manda esse vídeo aqui, porque nesse vídeo eu tô esclarecendo tudo. Mostrei pra vocês como é que é ter um furão, praticamente, como ter um furão, do que você precisa e quanto você vai gastar. Fora isso, é só felicidade, é um animal muito tranquilo, é tipo um gato com cachorro, não faz nada, sabe? Brinca o dia todo, come pra caramba e gosta de escalar nos lugares. Só não pode ter buraco. Se você tiver buraco na casa, aí ferrou. Porque aí você não vai poder adotar um furão, né? Porque não pode ter buraco em casa. Nenhum tipo de buraco, senão eles escapam. Mas é isso aí. Dá tchau pra eles aí. Aí sim. Tamo junto, galerinha. Tchau. Aí sim cabeçudo. E é isso aí, mano. Como ter um furão, finalmente, né, velho? Tomara que ninguém mais pergunte pra gente, né? Mas é isso aí. Se tiver gostado, deixa que você ir pra mais detalhe. Todo dia tem vlog novo aqui no canal. Então, até o próximo vlog. Falou, tchau e eu fui.